O Zanella, vai lá no carro com as meninas, mano. Não, Pedro, a gente tinha combinado que ia voltar os meninos nesse carro. Não, mas aqui já tá fechado. Fechado. Você vai querer voltar aqui de novo? Só dá uma olhada. Ahn... Mas lá também tá no mesmo número. Mas aqui o tamanho da coxa do rapaz, olha o tamanho da coxa do outro rapaz. Você vai ser confortável, tá? Se você quiser ir aqui assim, dá pra ir, mas não tem espaço. Mas se você for lá, pensa pelo lado positivo. Você já fica mais próximo da gira, tá ligado? Ah, sim. O batata vai estar lá, cara. O batata. O batata é o batata. Então você não vai estar sozinho lá. Você vai trocar ideia com ele. Só tem positivo pra você. Obrigado por lembrarem de mim aí, fechou? Não, tamo junto, isso aí. Pelo seu bem, tá? Não, cara, você vai agradecer a gente depois. Nossa, muito. Você vai ficar me devendo uma, né? Não, muitas ainda. Não acredito que eu vou no caldo das meninas. E aí, cara? E aí? O batata tá aqui, né? Ah, é o batata. Você prefere o batata dirigindo ou eu? Eu. Não, nem lascando. Nem lascando. Nem asso. Oxi! Só porque eu não respeito o limite de tiro. Ah, se bem que... Não, se bem que você tem dinheiro pra me dar um novo, né? Tem um novo. Tem sim! Tem um novo, eu não vou dirigindo. É uma boa ideia, eu vim dirigindo e eu quero matar de rua. Tá, e eu vou na frente? Não, eu vou embora. Não. Por quê? Você vai dirigindo ou eu? Não, eu vou aí do lado. E eu vou dirigindo. O meu batata tava dirigindo. Eu não tô nem no meu próprio carro mais. Não. Não, a Gabi tá aqui na frente, ela passa nova. Aí eu prefiro que ela vá na frente do que ela fuma. Ela tem 1,50 de altura, eu tenho 1,90. Como que eu vou atrás? Aí. Aí vocês se viram, você quer entrar no carro das meninas? Ah, obrigado. Tchau, tchau, viu? Vou deixar engravando ainda. Tchau, tchau. E aí, entramos em um acordo? Não. Só você vir até a Zé Gabi, como ela tem 1,50, dá pra você esticar as pernas. Vou até trocar de lado com você. Ah, não, eu acho que eu vou descer lá daqui. Vai, vai só você vir pra cá, porque aqui tá mais espaço do que aqui. Eu acho que eu vou apertar. Mas ele vai ficar de qualquer jeito durante a gente, jumento. Você vai se tá aqui ou você tá aqui? Na minha cabeça tava funcionando, mas já que você falou, tá bom. Nossa, como ele é burro. Tá vendo como é que meus amigos são? Nossa, eu tô fazendo bem pra ele. Eles são assim. Mas é isso. Eu só queria ir do lado dela mesmo. Só tá metendo no drama. É. Olha aí, inteligente. Quer vir aqui mais apertado? Não, eu tô de boa aqui agora. Tá vendo como tem muito espaço? Tá. Ué? Eu vou ter que vir aqui. O que você tá fazendo aqui, cara? Não, o Pedrão mandou. Ele quer ir. Vai te acompanhar de homem. Ainda bem que você tá aí atrás. Ah. Eu acho que apertem aí. Beleza. Tá bem aí. Tá bom. Primeira regra. Sem música de menina. Ah, tá. Você vem no carro das garotas e tá achando que você quer mandar. Só que você tá na janelinha. O Dudu deixa. O Dudu deixa não é o que basta. Batata. Sim. É o Batata que manda. Batata. Música das meninas ou não? Cara, além de botar a música das meninas, elas vêm cantando. Então, pra onde? Vai ver que tristeza. Luiz, vai ser uma viagem bem, realmente longa. Eita, pega. E que rolou, Dudu? Como é assim? Ah, não sei. Tá fazendo umas falhas. Tem uma glúcia ali no parnel também. Ai, de novo, cara. Talvez é aquele mesmo problema da ida, né? O que que é aquela luz? O que que tinha o problema de ida? Aí ele parou também. Como assim parou? Ah, a gente tava vindo e o carro parou de acelerar, tá ligado? Aham. Daí vocês arrumaram. A gente voltou, desligamos, paramos um pouquinho, aí depois ele ligou de novo. Mas o que que é essa luz que acendeu? Não sei. Sei lá. Vamos dar uma olhada lá. É, você consegue abrir aí, Dudu? Gente, sério, não queria dormir, sério. Não. É só a gente vendo pra descobrir. Relaxa, a gente faz o trabalho com as companheiras. Vocês podem ficar aí de boinha. Pode ficar na trave. Tem trava aí, quer que ajuda a deixar a trava? É, eu também tô achando. Boa, Dudu. A real é que não deu nada, né? Peraí, então tá de boa. A gente só tem que fingir que tá mexendo em alguma coisa, entendeu? Tem uma olhadinha, aí você fala, aí você fala que você arrumou, eu falo, não, eu não sei que eu não sou outra aqui. Eis a porra. Tá, mas eu vou falar aqui o que que tava quebrado. Ah, provavelmente elas não vão entender de carro também. Aham. Nem a gente. É, nem eu, porque se isso aqui realmente fosse quebrado, eu não ia entender o que que eu tinha que fazer aqui. E aí, pô, estragou o carro. Aí ela vai falar, pô, que eu não, entendeu? Se eu não consertar carro, arrumou. Só que aí, você já dá moral no carro aqui, tipo, eu arrumei também, entendeu? Você já tem que fazer o boi pra mim. Isso, bota esse negocinho aí. Isso aqui dá a impressão que os caras sabem, né? É, dá a impressão, entendeu? Porque aí a gente fica aqui só começar. É, a gente vem ficar uns 5 minutos aqui olhando por nada, e daqui a pouco a gente volta. Tá dando. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo aqui. Acho que já deu. Deu. Tá. Não, tá de boa. Tá de boa, passou. Dá pra ver, bora. É, vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver. Vamos testar aqui. O que que rolou? Tinha um cabo da bateria, que ele tava desfiado. Daí tinha uma fita sobrando ali, a gente pegou e enrolou em volta. É, as anelas tavam, tinha um cabinho ali que parecia que tava desconectada, aí os anelas... Será que vai ligar agora? Não tem que ver, né? Ai, que fofinho. Tá vendo? Eu sei que você tem nada. Não tem que ver se funcionou o carro muito bom, hein? O Carol, o fone... Vamos ver se manja mesmo de carro. Vamos ver se manja mesmo de carro. Não, vai, ó. Olha, sério, eu tô desesperada. Ligou! Aí sim, não sei se vai ser manja de carro. Vamos ver se agora vai andar. Eu achei um probleminha, na verdade, bem porreca esse aí. Eu também achei. Tá, mas pingou gasolina. Não, mas não foi não, tava... Tá bom? A bateria tava desfazida. Isso aqui podia explodir. Ah, é? Se não fosse eu. É. Nossa, ele salvou nossa vida. Vamos transar. Aê! Amém. Obrigada, Zá. Obrigada, eu não ia deixar nada acontecer, né? Tá louco? Quer um abraço nosso também? Não, de vocês eu tô de boa. Só não roncar, né? Quem tava roncando até agora era você, né? Ah, eu tava gravando. Você tava roncando enquanto eu tava gravando. Ah, sim, viu? Hum? Eu quero, eu quero, ficar grudado em tu, ficar grudado em tu, ser teu, I love you. Você tem teu, I love you. Só depende de tu, de tu, de tu, de tu, de tu. Nossa, que lindo, eu gostei. Pode cantar de novo. Falso. Você é falso. Eu sou falso. E eu amei. Você falou que a música era ruim. Não, eu falei que a Gabi tava gravando. Não, eu falei que a Gabi tava gravando. Ah, você cedeu, cedeu, cedeu. Mas, amigo, você cantou bem, cara. Eee! De novo, ó. Eu quero, eu quero, ficar grudado em tu, ficar grudado em tu. Só ele, hein? Só ele. De tu, 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 de tu. Olha aí, ele mandou muito bem, cara. Exatamente, pra quem quiser escutar, o link tá aqui embaixo na descrição, tá vendo? Ah, meu Deus. Ela vai comprando? É, ela já tá postada, essa, não é? Ó, ela até curta. Então, é, clica no link pra música. Eu não sei fazer um merchan de música, você que sabe fazer. Quer fazer esse merchan de 10 segundos do telemarketing? O seu telecurso? Nossa, eu não acredito que você ainda não clicou no link abaixo pra escutar. Que falta de educação. Eu quero ficar grudado em tu. Já deu os 10 segundos de telecurso. Muito obrigado, meninas. Acho que eles já foram clicar. Ai, ai, vai ter uma longa viagem pela frente. O que você tá achando disso, Batata? Cara, é. Realmente, você não canta. Batata, faz assim, ó. O que você tá achando disso? Aí você canta. De tu, de tu. Batata? Não vou cantar, não. Mas a música da Gia é boa, cara. Você tem que cantar. A música da Gia é boa. Nossa, ele não aguenta mais. E eu entendi que você só não conhecia ainda. Eu só não conhecia. Agora que eu aprendi a cantar, eu vou colocar tipo na minha playlist. Botar de favorito. Vamos de novo, então? Eu quero. Eu quero. Eu quero ficar grudado em tu. Ficar grudado em tu. Você é teu alávio. Tchau. 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 Tchau.